Música Já está gravando? Eu acabei entrando na jaula desse tigre sozinho A Claudia não quis entrar de jeito nenhum Ela ficou do lado de fora ali Meio que só observando E o que acontece é o seguinte O tratador ele tem uma mamadeira com leitinho Ou alguma coisa parecida Que ele passa nas patas do animal Pra ele ficar entretido Enquanto você está passando a mão nele Música A situação aqui nessa jaula foi um pouco mais tensa O tratador ali ele não quis colaborar muito Falou que não dava para gravar Para segurar a câmera Enfim Ele tinha que estar com os leões ali E cada vez que o leão virava a cabeça E olhava para mim Eu ficava um pouco mais preocupado Música E olhava pra mim Ues Meio quebr potential Música Música Tranquilo, não acontece nada, tem que chupar. Está agitado, Adri. Não, tenendo bem a tua corpo. É, o corpo. Está aí. O que é isso? Olha aqui. E na rua? Ah, está bem bonitinho. Olha, o que é que eu sou você. E aí? E aí? Você tá aí, pessoal? Esse é o trem. Depois é o metrô. Tô exausta. Tô exausta. Fiori. Que cansada, muito cansada. Que cansada. Estamos andando aqui. No meio das ruas de Buenos Aires. E os caras estão fazendo um somzinho. Ali na esquerda. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Estamos na estação Bartolomeu Mitri. E... Destino a Tigre. A gente vai pegar o trem de La Costa. Música Estamos onde? Vamos pra onde? Delta. Delta tá aonde? O mesmo? Rio de La Costa. Música Escolhendo os cães com os tempos. Desconheci aquilo que aconteceu dez minutos atrás. Dez minutos atrás uma ideia já deu! Dão bater de aranha crescer, te prender. Sua vida na cadeia do pensamento que de um momento pro outro começa a doer! Láiiiiiii... Ah, me tá... Na? Na ni! Dô, mede a dia Corruta a dia Muita me Seu muito Papai Da, minha, ai, turco corru Perde a teia Perde a teia Muita me Conta Ó Há! Tá me Tô Vocês entendem tudo o que ele falou? Não é engraça né? Você entendeu tudo que ele falou? Paciência pra Manguaça não. Não quis trocar ideia. Ah, não tenho paciência pra Manguaça. Nem um pouco. Cidadezinha aqui de Tigre, a gente tá voltando pra capital federal, pra Buenos Aires, pra cidade. Na verdade, Tigre é na província também, na província de Buenos Aires. Eu gosto muito de Roberto Carlos. Roberto Carlos? Ah, muito bom. Que canção que te gosta mais? É muita. Não, não, não! Bom, 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 bom... Legenda Adriana Zanotto